Duas preservaram a imagem. Isso aí é a prova, tá, gente? Isso aí é a prova. Se tem imagem de duas, se eles guardaram imagem de duas, guardaram de todas, tá, pessoal? Não caia nessa narrativa. Por que de acho eu iria guardar imagem de duas câmeras e excluir de 90? Por que? Por que? No meu ver, acharam que ia conseguir esconder, aí quando chegou ao ponto de, olha, não vai dar, vai ter que me enviar. Ah, que tal as imagens terem sido excluídas? Aí a gente não mostra. É o que parece, não tô acusando nada, mas é o que parece que tá acontecendo, né? Tô jogando aqui um supositômetro. Uma suposição. Por que não faz sentido? Uma pessoa que tem um pouquinho, tantinho assim, ela não vai engolir essa narrativa. Não dá. Não desce. Ela fica encalada. Só tem de duas. 90 foi excluída. Não desce, né? E as duas que tem não mostra nada. Nada, nada. Não tem nada. Ah, não. Não dá, não dá pra engolir um negócio desse, né, gente? Mas era o que eu esperava, né? Eu esperava que algo seria feito. Até comentei aqui no sítio. Lá atrás, falei, olha, não vai. Se tem alguma coisa nessa imagem, se tem alguma coisa, alguma coisa vai ser feita e elas não serão liberadas. Mas nem que a vaca fale. Nem que a vaca fale vai ser liberada e é bem o que aconteceu. Pode não ter nada. Pode ter excluído. Pode tudo ser uma verdade e a gente tá viajando na maionese. Eu não acredito, mas pode. Eu não acredito, mas pode.